É isso aí, eu não pensava que fosse acontecer tão cedo, mas eu tenho uma missão em minhas mãos Simplesmente descobri quem roubou a minha espada do caçador aqui na Creative Squad E... Vocês estão bem aí? Aqui dentro também! Olá, senhor sniffer! Com licença, eu preciso saber Se você sabe quem rouba a minha espada E o mais importante, quer dizer, na teoria não é o mais importante, mas serve também Além de terem roubado a minha espada, roubaram também o único beacon que tinha no servidor até agora Que no caso era o meu Tiraram ele da minha base, estão usando ele pra fazer algum tipo de construção Só que assim, não custava pedir, né? Então pra mim eu tenho uma teoria Se a pessoa que consegue roubar o meu beacon sem falar nada Ela também pode ter roubado a minha espada E é por isso que eu vou começar uma investigação Tentando passar por quase todos os players da Creative Squad Pra ver se eu descubro qual deles roubou ela E tem alguma coisa rolando Porque a quantidade absurda de falejador que tá andando pelo servidor É um pouco assustadora Talvez eu tenha uma ideia de onde está o meu beacon Porque além de mim, existe outra pessoa que fez uma construção muito grande aqui no servidor Ih, calma Ai meu Deus Eu juro que se eu não tivesse procurando a minha espada e o meu beacon Eu te levava pra casa Mas eu não posso fazer isso agora Calma Eu já venho te buscar Fica aí, hein Ah não, chega Eu não vou poder abandonar ele aí, calma Pronto Agora você está salvo E eu tenho grandes planos pra você no futuro Agora eu vou entrar no fator interessante Porque conforme eu vou andando nessa pontinha tesca Olha o que vai aparecendo bem ali de fundo O que significa que o nosso grande bigodudo, Tonegon Deve ter pegado meu beacon Eu não sei quais que são as intenções do Tonegon Em estar com esse beacon Então eu não sei também se ele poderia ter roubado a minha espada Eu só sei que isso aqui talvez esteja precisando de uma limpeza Mas isso aí eu vou deixar pra ele Tem uma quantidade absurda de esmeraldas nessa área E uma entrada de um aldeão completamente assustador Bonito, mas assustador Eu espero que aquele cara ali esteja bem E entrando aqui já tem uma bela recepção Com um sistema de redstone com lava Ok, talvez esse lugar não seja tão seguro assim É uma sala de trocas com todas elas? Engraçado que aqui tem algumas marcações com uma cabeça de esqueleto Eu nem sabia que dava pra fazer isso Tá, tem muitos livros aqui Mas cadê o meu beacon? Pelo que eu vi ele estava lá do lado de fora O sinal dele so... Tonegon Por que você está com o meu beacon? Meu Deus do céu Calma Aquilo é uma armadura de nether Eu não vou me aproximar Calma, deixa eu entrar no discord Knight, o seu beacon está no meio da ponte Pode pegar ele Vai Tonegon Por que que tu interceptou meu beacon? Ah, eu precisava cavar uns buracos aí, né, mano? Esse é o cara da espada Eu estava com medo Tu está de netherita? Aham Então, você pode até me bater com a espada Mas você não vai me matar com ela, não? Tem certeza? Eu acho que é bem possível Você não está com a espada? Claro que eu estou Eu não sou trouxa nem nada, mano Por quê? Já passou o prazo da maldição A espada já passou pra frente Certeza Não, não é assim que funciona a maldição Aliás, como é que tu sabia dessa maldição Sendo que você não estava com a espada na mão em algum momento? Ué, eu li no manual de instrução da série, mano Você não conhece o oráculo? O oráculo? É o manual de instrução da série, velho Tony, desde quando você está de netherita? Desde ontem Desde ontem Eu achei bonita essa armadura Não é mais bonita que a minha Calma, calma, calma Você já estava bombeando Eu já ia pegar de volta esse vídeo Eu vou passar a maldição pra tu Eu vou passar a maldição pra tu Sai de perto de mim Mas eu estou de olho em tu Porque pra mim tu já é um suspeito Sai de perto de mim Vai, sai de perto de mim tu aí Vai, corre Ah, você sumiu, mano A gente se fala depois Eu tenho uns planos pra você no futuro Se tu tivesse com a espada Tu não teria fugido, tá vendo? Logo, logo eu estou de volta, Tony Tony, eliminado dessa lista E tem vários motivos pra essa conclusão Mas o principal É porque a espada do caçador Tem um efeito de mau presságio O que significa Que ele não conseguiria trabalhar Na sua sociedade de aldeões Porque toda hora ia acontecer a invasão E ele nunca estaria em paz E mais um motivo É que apesar de ele estar com uma armadura de netherita Ele estava muito hesitante Em iniciar um combate E o caçador jamais pareia isso Já que o objetivo dele É derrotar a autoplayer Mas foi bom saber isso Porque agora temos mais conclusões E mais pessoas pra tirar dessa lista Pedrux e Drac Também estão fora dessa lista Até porque eles não seriam malucos De tentar me roubar Somos o mesmo time Então eu vou Eu vou passar pano pra eles Seguindo a lista Eu também posso eliminar O Geleia e o Fioripe E o motivo de eu estar eliminando eles Foi porque nós três Passamos por uma experiência Um pouco esquisita Com uma criatura chamada Kissy Missy Que pra ser sincero Eu não faço ideia do que seja isso Vou ter que descobrir depois Nessa lista Eu posso eliminar três Que no caso é o Chip Onerb e Berne Porque é muito difícil Eu estar online Ao mesmo tempo que eles No servidor Eles não me roubaram Isso eu garanto O que resta é apenas quatro pessoas Mukha Ligons Kaduxim E Fix Agora qual deles? Vai ser uma tramonha A gente descobrir Mas vamos lá Beleza Antes de eu começar A ir atrás de outros players Eu preciso fazer uma parada Muito importante Se tem uma coisa Que eu não tenho Pra dar uma segurada É uma espada Que dê Algum dano legal Eu só tenho uma espada Com afiação 4 de ferro O que ajuda Mas não tanto Então eu meio que vou passar Aqui no Covil da União Barra Castelo do Vendrak Porque eu tenho certeza Que ele vai ter alguns itens Pra me ajudar Pelo menos eu espero Meu objetivo agora É fazer uma espada Deixá-la com os melhores encantamentos Pra aí sim Caso eu for falar Com algum player Eu vou ter uma leve segurança Assim sabe Que eu simplesmente Não vou morrer Mesa de encantamentos Tá aqui Infelizmente Ainda não tem nenhuma missão Aqui no Covil da União Pra que eu evolua Minha armadura Infelizmente A próxima Armadura de ouro Falta muito ainda Até eu começar A usar armadura de diamante Mas não que a minha de couro De netherite Esteja muito ruim Mas seria bom Ter mais uma segurança Olha aqui Tá tudo organizadinho E deixa eu ver Se tem encantamentos É Tem muita coisa não né Demorou Vamos ver lá no castelo Vamos ver lá no castelo do Drak Ele não tendo online Nemou mão na roda Que agora eu posso Simplesmente chegar Nessa área aqui E vasculhar Tudo que ele tem Eu vou pegar aqui O olho do Ender Porque eu vou precisar Ir no The End E tentar encontrar No meio de toda Essa bagunça Pelo menos Algum diamantezinho Achei Dois diamantes Faz um favor pra mim Eu não conto Vocês não contam Assim a gente Mantém a nossa amizade Tranquila E tá tudo certo Vou ter que ir lá No The End agora Isso aqui Inclusive é uma coisa Que me deixa preocupado Porque já ativaram o portal E nem falaram nada Pra ninguém Mas se ativou Provavelmente tem Uma farm aqui dentro Perna esteve aqui primeiro E o dragão ainda tá vivo É uma farm pra cá Por favor que tenha Coisa boa Contanto que o dragão Não vem me atacar Tá tudo certo E que eu não caia Dessa ponte também Que ia ser meio feio Ih Meu Deus Eu não sabia Que o dragão Atacava aqui Deixou embora Eu assustei Eu assustei real mano Jurava assim Eu falei É isso Acabou Ai mano Isso aqui não é Uma farm muito boa Não é de Enderman Eu achei que era uma farm De Enderman Como Ah É que não adianta Eu pegar XP aqui Tá ligado Não tem nada pra encantar Que maravilha Vamos lá né Em busca de outra farm De XP Beleza Chegando aqui no Nether Eu consigo me deparar Com essa farm gigante De XP Eu devia ter vindo aqui antes Agora eu só preciso Atirar em qualquer um Dos piglins E meu Deus Tá chegando todo mundo aqui Vamos ver como que as coisas Vão escalar É só ficar aqui no meio Esse é o barulho mais alto Que eu já escuto Na minha vida Mas o XP tá vindo Nice Mano não preciso fazer nada Aqui acabou Olha lá Dezessete Dezoito De vida fácil Tá legal Agora sim Essa espada está impecável Com dez de dano por ataque Agora é só eu cobrar as pessoas Começando com o Mukha Mukha Não se move Isso aqui É algo muito sério Que eu preciso te perguntar Pergunta Se você fosse o caçador da série Se você fosse o caçador da série O que você faria? Mataria todo mundo O que? É uma vantagem? Uma vantagem Mas é só isso Seu plano Se você virasse caçador É só matar todo mundo Sim Ah, entendi Então você não é o caçador atualmente, né? Não Por que? Não é você também? Não Eu tenho uma pergunta pra te fazer Você gostaria de ser? Claro Eu achei meio estranho os seus objetivos Não sei se eu gostei não Acho que você não vai ser o próximo caçador Você me deixou meio preocupado Com as suas escolhas Então a partir desse momento Eu vou ficar de olho em ti Ligon, você tá em casa, não tá? Yeah, ma'am Ah Ô, difícil acesso à sua casa, hein? Tá, você não tá com a espada não, né? Eu tô Claro que eu tô Sou o caçador Calma, calma, calma Amizade, amizade Eu vim aqui pra te perguntar uma parada importante Tá O Tônico me falou algo mais cedo O que me deixou meio preocupado Que eu não entendi muito bem O que que é o oráculo? É oráculo? É assim que fala? Oráculo? É E falha direito Por quê? Esse é o oráculo Peraí, isso é uma construção sua? Tu que fez isso? Pelo incrível que pareça Foi gerado no Minecraft natural Tá de sacanagem Não tô brincando Tipo assim Eu confesso que eu dei uma lapidada nele Tipo Eu tirei uns blocos estranhos que tinha Mas É natural E essa é a graça Tá, beleza Mas o que que é isso? O Tônico falou que é tipo O manual da série Mas cadê? Não tô vendo o livro Não tô vendo Segredos secretos É Se eu falar com ele É que ele me responde? É Se ele te responder Você Tem que ir no médico Eu ainda pretendo fazer tipo Desse lugar aqui Um santuário gigantesco Eu meio que me intitulei O cara que vai construir Esse templo E realmente colocar Essa parte das regras Em pauta Mas a ideia É que funcione De uma forma orgânica Não necessariamente Eu que vou ser o cara Que vai ditar as regras do servidor E sim O próprio servidor Então a partir do momento Em que tipo Você sabe de uma regra E você sabe de uma coisa Como por exemplo Você sabe a funcionalidade Da espada E provavelmente O que ela pode te trazer de mal Então Ninguém melhor que você Pra vir aqui No próprio oráculo E colocar as informações Sobre a própria espada E é assim que vai funcionar Essa dinâmica Entendeu? E pela minha felicidade Eu finalmente descobri Quem roubou a minha espada Não é o Mukha Não é o Ligonus Por causa da resposta Que eles me deram Não é o Kadushin Porque há pouco tempo atrás Ele veio me matar Gratuitamente E ele não faria isso Caso tivesse com a espada Senão ele perderia O uso dela imediatamente Até que eu me lembrei Que eu entrei Com a minha conta Em outro lugar No computador do Fix Quando a gente tava Ainda na BGS Ou seja Ele entrou na minha conta E conseguiu roubar a minha espada Então agora Ele é o meu alvo E eu vou ter que acabar com ele Fix volta aqui Agora que eu sei O que você fez Night O que você tá fazendo O que eu tô fazendo Por que tu fez isso Tu pegou a minha confiança Que eu depositei em ti Pra pegar um item importante Pra mim Eu não fiz nada Não sei nem o que você tá falando Sai fora Tu vai falar Que tu não entrou na minha conta E pegou a minha espada Tu vai meter essa Sério Fix essa espada Não tá em lugar nenhum Eu passei por todos os prédios Eu conferi todos os meus baús E ela só sumiu do nada Ah não Fix sério Por que? Por que cara O que eu te fiz Pra você ter pegado essa espada de mim Foi que knockback normal Não vem não mano Você pode Você sabe muito bem Que foi uma jogada de mestre Você tem que chegar em mim E falar Fix Nossa que da hora Jogada que você fez Não Eu não tô feliz com isso Fix Você não sabe o que vai acontecer Eu ainda nem sei o que acontece Eu vou matar alguém Com essa espada Fix Sai fora Night Sai fora Cara você sabe muito bem Que ter essa espada Não te torna um caçador Então eu ainda tô com a maldição Me dá isso daqui É sério? Sim Eu não sabia disso não Sai Não Sai Eu tenho menos de uma semana Fix pra matar alguém Eu não sei o que vai acontecer Os cara falou que pode ser banido Que eu posso Não sei cara Eu preciso matar alguém Passa essa espada Eu não posso passar a espada Porque eu fiz uma viagem inteira Pra pegar ela Só dropa a espada Sai Você sabe que se eu bater em você Você cai muito longe Tenta Como assim tenta? Tenta? O escudo Tenta? Agora eu tô com medo Agora eu tô com medo Será que o escudo? É isso que a gente vai testar agora Não funciona Não Não Eu era o caçador Fix Eu sei como canterar minha própria espada Então vem cá Meu Deus Não 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 cantera isso Enfrentar isso é impossível Não eu vou dar um jeito de te derrotar Para Para Cara só me dá essa espada Tu não precisa estar com ela Ah não Mano é muito chata Posso fazer isso o dia todo Sai Ai meu Deus Para Ai Ai meu Deus Vamos fix A melhor coisa que você faz É só passar a espada Knight Que? Não Não vai acontecer Vai aranha Boa Tadinha Tadinha dela Mano Para de fazer isso com os mob Mano Eles não fizeram nada pra ti Para 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Vamos fix Passa logo Yes Ok Tá tudo certo Calma Calma Ó Tá tudo bem Eu só vou pegar a espada de volta E acabar com sua maldição Você tá de brincadeira velho E eu finalmente consegui voltar Seu caçador da creative squad É muito divertido É muito divertido ver essa espada Com repulsão 10 nas minhas mãos Tirando o fato do mau presságio Batalhar contra essa espada É muito difícil Mas eu já descobri alguns métodos Para conseguir derrotar players com ela Então mesmo que chegue em um momento Que eu não esteja com essa espada Acho que eu consigo me defender muito bem Só que tem um grande problema Acho que já tá quase encerrando meu tempo Para continuar com essa espada Então infelizmente eu já vou ter que me despedir dela E passar para o outro player E eu já tenho exatamente a ideia De quem que vai ser Se prepara Caduchin Tá na hora de eu ter a minha vingança Finalmente te encontrei de novo Cadu Eu sabia que essa hora chegaria Você tem certeza que você quer fazer isso Knight? É claro que eu tenho Não importa sua armadura Não importa o que você estiver usando cara Tá na hora da minha vingança Sabe que eu sou o mais forte daqui né Você não vai ter chances mínimas Para lutar comigo Você pode ter certeza Que você vai ter uma surpresa No meio dessa batalha Então vamos lá Tá pronto? Já vamos então Eu finalmente quero testar As suas habilidades no PVP Cadu Você acabou de chegar E acha que vai chegar Com essa marra toda meu querido É claro que eu quero Você vai correr é hoje Tá bom? Não, calma aí Não é assim que as coisas funcionam Cadu Hoje você vai ter uma surpresa Você tá achando que vai ganhar de mim Só por causa da minha armadura Falsa de netherita? Pois sempre tem um segredo por trás E o segredo é esse Ela tá de volta O que? Que isso? Como que eu se pegou de novo Knight? Pelo amor de Deus Sempre tem um jeito Cadu Sempre tem um jeito E tu vai perder pra ela hoje Mano não importa Se você tá com espada Se você tá com escudo O que que você esteja Eu vou te matar hoje Knight Sai Meu Deus isso dá muito dano velho Eu sei disso meu querido Isso aí é infinito é? Talvez seja Talvez não seja Sai daqui Não Meu Deus Que? Tá Eu consegui mesmo Parece que você não tava esperando por essa né Mano eu não acredito Como que você ficou vivo mano? Sempre tem um jeito E agora tem a novidade que eu preciso te passar Cadu Ah qual novidade Knight? Você vai deixar meus itens aí É isso? Claro com certeza Eu não preciso pegar suas armaduras Mas agora tem um segredo Você é o novo caçador da Criativa Squad Cadu E eu fico livre da minha maldição Não 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 Knight não deixa isso aí mano Já era mano Agora você tem uma semana pra matar outra pessoa Boa sorte E eu não sei o que vai acontecer caso você não consiga Mas eu tenho quase certeza que algo bom não vai acontecer E eu não sei o que 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 vai acontecer